Se você vai usar fichário pela primeira vez e não sabe como fazer para o seu fichário ficar bem lindo e bem organizado continua assistindo esse vídeo porque ele foi feito para você Oi, tudo bem com você? Eu espero que sim e hoje eu vim te dar 12 dicas para você conseguir deixar o seu fichário mais lindinho, mais organizado de um jeito bem fácil, bem prático, sem dar muito trabalho, tá? Porque é muito importante que o seu fichário esteja organizado para você conseguir ter mais foco nos seus estudos, para você não se perder nas matérias ter um desempenho melhor nas provas e até mesmo para ter mais ânimo para estudar Então se você está surtando porque não sabe como organizar um fichário já clique em gostei e vem comigo porque essas 12 dicas vão te ajudar demais A primeira dica pode parecer um pouco boba para você, mas é uma coisa muito importante que é você definir qual vai ser a função do seu fichário Ou seja, para que você vai usar? Em quais situações você vai usar o seu fichário? Porque assim, você não precisa usar o fichário obrigatoriamente para ir todo dia para a escola e fazer anotações Pode ser que você queira usar só para fazer resumos para as provas em casa ou então para fazer resumos em geral ou para resolver exercícios Então você tem que ver direitinho qual vai ser a função dele porque isso vai refletir diretamente na maneira como você vai organizar o seu fichário, ok? É muito importante que você coloque uma divisão externa no seu fichário, tá? E você faz isso marcando onde começa cada matéria Então você pode usar a própria aba que vem nas divisórias do fichário ou então fazer isso usando post-its Inclusive eu fiz um vídeo com 12 maneiras diferentes de você usar post-it Então se você quiser conferir eu vou deixar aqui em cima para você, beleza? Então assim, faz as divisórias externas Porque assim, isso vai facilitar muito a sua vida Na hora que você pega o fichário você já sabe onde começa cada matéria Isso evita que você perca tempo ali E também vai facilitar a organização do seu fichário E ele vai ficar muito mais bonito, tá? Então faça as divisórias externas para cada matéria Sabe aquela parte de dentro da capa do seu fichário? Aquele é o lugar perfeito para você colocar o seu horário de aulas Então você pode imprimir a tabelinha de horários Ou então você pode escrever mesmo Cortar ali numa folhinha pequena E colocar naquela partezinha de dentro da capa Porque é um lugar muito visível Você tem acesso a ele muito facilmente Então isso vai evitar que você se perca nas aulas Que você esqueça qual é a próxima aula e coisa assim Então coloca o seu horário nessa capa de dentro Que isso vai facilitar muito a sua vida Para facilitar na hora de lembrar as datas de provas e trabalhos É bem legal que você tenha uma folha Logo no começo do seu fichário De preferência a primeira folha do fichário Como se fosse uma agendinha Então coloca ali só as datas de provas, trabalhos e tarefas Para entregar naquele bimestre ou naquele semestre E se você quiser que fique ainda mais organizado Você pode fazer uma folha dessa para cada matéria E colocar como a primeira folha de cada divisão ali, tá? Se você é uma pessoa que ama papelaria assim como eu Você provavelmente pira quando vê um monte de folhas diferentes de fichário Cada uma de um personagem diferente E com certeza fica querendo comprar uma de cada, né? Só que o melhor que você pode fazer É ter só folhas simples, o mais simples possível no seu fichário Ou então folhas padronizadas Ou seja, todas as folhas iguais ou mais parecidas possível, tá? Isso porque assim você consegue personalizar E deixar do seu jeitinho Sem que fique uma bagunça Sem que fique uma coisa muito desorganizada, tá bom? Sem contar que quanto menos decorada for a folha Mais atenção você consegue ter no conteúdo que você vai preencher aquela folha, né? Na matéria mesmo Então sempre busque folhas mais simples, tá? Existe um drama clássico na vida de quem usa fichário Que é perder as folhas do fichário Ou então não saber onde aquela folha ficava E fica aquela bagunça, aquele tumulto Mas tem uma maneira muito fácil de conseguir resolver isso Que é você colocar uma numeraçãozinha nas suas folhas Claro que no primeiro momento isso vai parecer um pouco difícil Mas acredite, vale muito a pena fazer isso Dá muito certo e ajuda demais Porque assim, caso você perca alguma folha Caso você empreste Ou então se elas saírem voando por aí Depois você vai saber exatamente onde colocar cada folha Pra onde cada uma tem que voltar Então faça uma numeraçãozinha no rodapé da página Ou na lateral ou no topo Onde você achar que fica melhor Pra que você sempre lembre onde cada página vai ficar no seu fichário, ok? Uma forma de você evitar que as suas folhas fiquem rasgadas, amassadas E que a sua letra fique uma derrota É você escrever nas folhas soltas E depois colocar a folha no fichário Isso funciona muito, tá? Então quando você for escrever Tira o bloco de folhas Escreve ali Daí depois você tira a folha que você já escreveu Abre o aro e coloca no fichário E pronto Fica tudo lindo Então isso vai evitar que a folha fique repuxando E que fique rasgando, tá bom? É uma coisa muito simples e que dá muito resultado Agora se liga nessa dica Porque ela é essencial pra você render mais nos seus estudos E é o seguinte Uma coisa que eu faço há muito tempo E recomendo que você também faça É ter um controle de faltas Esse controle de faltas Nada mais é do que uma folha Pode ser a última folha Ou então a última de cada matéria E aí nessa folha você vai marcar a data que você faltou Qual foi a matéria que você perdeu Que aula foi aquela E se aquela aula era importante ou não pras provas Sabe? Isso te ajuda muito a saber o quanto você tá faltando em cada matéria E se você ainda pode faltar Também faz com que você entenda melhor Quais são as suas dificuldades E se você teve mais dificuldade num assunto Justamente porque perdeu aquela aula E também ajuda você a saber qual conteúdo você vai ter que repor pras provas Então vale muito a pena fazer um controle de faltas E é muito fácil de fazer Se você usa post-it pra fazer algumas anotações Você pode ter uma folha inteira só de post-its Isso facilita muito a sua vida Porque você vai simplesmente abrir aquela folha Tirar o post-it e colar onde você precisa Então você economiza tempo E também faz com que eles não fiquem amassados Como eles ficariam se estivessem no estojo, tá? Sabe aquele bolsinho que normalmente vem nos cadernos? É muito bom que você tenha um bolsinho desses no seu fichário Então caso ele não tenha vindo com um bolsinho Você pode comprar numa papelaria Ou até mesmo fazer o seu próprio bolsinho, tá? E isso é muito importante pra você guardar atividades, tarefas, lições Tudo o que for necessário Sem que fique aquele tumulto dentro do seu fichário Então esse vai ser o seu bolsinho pra guardar as atividades Pra que quando você abre o seu fichário Não seja aquela bagunça de papel caindo pra todos os lados Pra que o seu fichário consiga durar muito mais Mas é essencial que você sempre tire aquelas folhas que você já escreveu Quando acabar o bimestre ou então o semestre Seja lá qual for a divisão na sua escola ou no seu curso, tá? Então sempre tira aquelas folhas que você já usou Porque assim você não vai inchar demais o seu fichário Isso também vai ajudar a ficar mais organizado e mais bonito E por último, mas não menos importante Tenha uma pasta pra você colocar aquelas folhas que você já escreveu Que vai tirar no final do semestre, né? Afinal de contas você não vai jogar tudo fora Porque vai que você precise novamente Em alguma outra parte do ano ou até mesmo no ano seguinte Então guarda tudo numa pasta Porque assim você vai desatolar o seu fichário Mas vai continuar tendo as suas matérias Bom, então essas foram as dicas Pra você organizar melhor o seu fichário Pra que ele fique bem mais bonito Se você gostou não esquece de clicar em gostei E compartilha esse vídeo com alguém que também usa fichário, tá? E caso você queira que eu faça uma versão pra quem usa caderno Comenta aqui embaixo que eu posso fazer Então é isso Um big beijo Até o próximo vídeo E tchau